Mas teve um dia que eu consegui fazer a minha nona uivar que nem um lobo. Mas como assim? Eu cheguei e perguntei pra ela, nona, faz tempo que não dá uma namorada com o nono. Ela, uuuuuh! Mas você não falava bem, mas o outro dia não apareceu que falava bem. É? É. Chegou o rapaz assim e me disse, sempre sonhei em andar com você. Andar pelos campos, pelos bosques, pelas ruas. Eu disse, e outro que não tem cara, não tô interessada. Não sou bom de prosa, dona Nersa, mas eu agora tô esperto na parte da internet. Comprei um livro daqueles que ensinam a não cair em golpes. Quanto que pagou? 500 real. E é um livro bom? Não sei, faz seis meses que eu comprei e ainda não recebi. Pois é, é que nem aquele ditado chinês diz. Você pode ser feio quanto for, mas se tiver um bom coração, ainda vai continuar sendo feio porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não sei, 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 não sei Tchau, tchau.